Maldinhas de serviço de serem uma filha mais um vídeo de RealCraft Hoje estamos no episódio 13 E hoje como estava no título vai ser um farm de ferro Os materiais que podem ver aqui já estão no episódio 13 Os materiais estão todos aqui Neste download aqui ao lado do desenho e mais Mas a farm vai ser ali Lá no panel que eu Em off-flat tirei Várias Tirei várias árvores dali para fazer a farm Por tentar assinar blocos de mesas de trabalho Camas e isso Sem ser das camas de farm claro Então primeiro só vou mover os materiais que estou espalhando E depois Eu volto Malta já voltei Já tenho aqui os materiais todos Podem ver aqui tenho todos os materiais que tenho lá no baú Agora só vou Agora só vou Não isto aqui não vou deixar aqui Só vou agora Assim vou fazer a farm E depois Depois o Dias vai começar a fazer uma coisa para ali Se eu conseguir mostrar Está a fazer ali alguma coisa Está sendo uma ponte para a farm Para não estar só Nós temos de estar sempre a cair A... A... A perder dano Então agora vamos Só vou começar Vou começar agora a fazer a farm E depois Malta que eu tirei a pá Agora vamos Agora vou começar a fazer E quando o Dias Combinado isso vai decorar Já está quase a acabar acho Ou não Já acabaste E eu nem comecei a fazer a farm Eu estou a partir alguma terra aqui para ter alguns blocos E só também para fazer isto Hum Ah sim Pois Vai agora vou começar a farm Então vai haver aqui uma time lapse Com um BCM Vai haver uma time lapse Dei a fazer Com o Dias Ou se calhar não Como ele quiser Estou a pôr terra Bom, então vou começar agora e time-lapse, bora. Bom, então vou começar agora. 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 Bom, então vou começar. Bom, então vou começar agora. Bom, então vou começar. 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 Vou começar. Bom, então 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 vou começar.